Olha, atenção Crisópolis, nossa equipe de reportagem foi até o município de Crisópolis e mostra a situação dramática de moradores do povoado Burio. Povoado Burio, município de Crisópolis. Dois vereadores, viu? Povoado tem dois vereadores, representante do povo e a situação está desse jeito. Na fera! Estamos no município de Crisópolis, no povoado Burio. Aqui a situação é esta. A população é possibilitada de afegar tranquilamente pelas ruas do município de Crisópolis. E o problema não é só nos povoados não. Na sede, a situação está desse jeito. E aqui no povoado Burio, como você pode ver, a situação é essa aqui. Vai vendo aí nas imagens de João, de Jesus, como é que está a situação. Está bravo, né? Não tem como ajeitar essa aí não? É, isso aí é o presidente do prefeito, né? Prefeito. Tem vereador aqui no povoado e a situação está desse jeito aqui. E até agora nada. Ele fala que vai jogar areia, vai jogar areia e nada. Aqui, João, fica a casa dela. Fica em frente da rua. Mostra a ver como é que está. Você vai vendo aí a situação da rua aí. E a situação é muito complicada. Vamos ver se o senhor também mora aqui ao lado. Está bravo, é. Tudo bom? Como é que está a situação aí? Aqui está bom demais. Tá, né? Aqui está quebrando. O caminhão todo dia quebra aí. Passa aqui, quebra a casa. Joga a lama aí. Tudo. Olha para ali, olha para ali. A senhora aqui também está revoltada aqui também. Revoltada todo mundo aqui. Ele tem cara de farinha aí. Aqui não passa ninguém mais. Ninguém pode trabalhar mais aqui. Ninguém pode trabalhar mais aqui. Ninguém pode trabalhar mais aqui. E quanto mais chove aqui, pior fica. Eu ouvi dizer que aqui tem dois, são três vereadores. Aqui dentro do município sim, ninguém faz nada. Aqui no povoado também tem, no próprio povoado. Aqui no próprio povoado tem, vereador. E são ligados ao prefeito? Sim, sim. São aliados ao prefeito? Sim, e nada. E não fazem nada? Aí fala aqui, diz que um dia jogareia, outro dia diz que vem trator para tirar isso aqui. Que isso aqui tem que passar o trator para tirar isso aqui, né? Tem que passar o trator primeiro. Entendeu? Eles querem jogar isso, só que aqui não resolve. Aqui tem que fazer o quê? Passar o trator para tirar isso aqui, que colocaram que não estava assim. Eu vim morar aqui tem pouco tempo, mas estava assim. Aí jogaram isso aqui, ficou nessa situação. Você vê a própria população orientando a prefeitura, já que o pessoal não tem a competência de poder fazer o trabalho direito. O senhor mora aqui também. Olha que situação, Dona, não. E aqui tem, olha, tem duas pessoas que trabalham aqui com a farinha. Tem uma casa de farinha aqui, hein? Para passar agarrado no muro aqui, olha. Para passar agarrado no muro aí, né? Vamos lá. Vai vendo aí a situação aqui no município de Crisópolis, viu? Ainda tem gente que está tudo lindo, as margens do paraíso, a abelha da perfeição. Pessoal trabalhando aqui na casa de farinha. Mas com dificuldade para entrar e atolatura aqui. Aqui embaixo era ali, né? Quando esse carro caber aqui, olha. Aí aqui atolatura, para entrar, até o escoamento da produção aqui fica comprometido. Fica tudo. Situação complicada. Até para poder fazer o escoamento aqui, a própria farinha, o carro para poder entrar aqui e pegar, fica com dificuldade. A situação é essa aqui, olha. Atolando o tempo inteiro. E não era assim, olha. Não era assim. Você sabe o que é isso, meu amigo e minha amiga? Sabe? Isso aí é o povo. Quem vive na lama desse jeito é quem sabe a dor que está sentindo. O sofrimento de viver na lama em Crisópolis. A gente vem mostrando uma série de reportagens do município de Crisópolis. E aí quem vive no bom? Quem vive mamando nas tetas da prefeitura? Não que aí não sei o que, está bom demais, aí é porque choveu e a chuva e lá se vai. Sabe por quê? Porque está bom para ele. Está bom para a família dele. E quer ficar assim 20, 30 anos, 40, quer virar monarquia. Me parece que o governo aí é uma sucessão da sucessão da sucessão aí, mas já tem mais de 20 anos no poder em Crisópolis. Esse pessoal vai defender com unhas e dedos. Mas quem está vivendo na lama desse jeito aí, quem está pisando na lama, eu fui lá pessoalmente para ver. Eu gosto de fazer reportagens assim. Eu gosto de conversar com as pessoas, com o povo. Sabe por quê? Para contar direito. Para poder saber contar a história direito. Aí é o povo, meu irmão. Aí essa senhora sabe, é na frente da casa dela, não é da sua não. Não é da sua não que mora aí no bem bom. É o povo menos favorecido do município de Crisópolis. E o absurdo se torna ainda mais inaceitável quando o povoado tem dois vereadores. Dois vereadores no povoado Muril, município de Crisópolis, e a situação está desse jeito. Imagine se não tivesse vereador no povoado. E esses vereadores fazem o que aí nesse povoado? Fazem o que esses vereadores? Eleito para defender o interesse público. Eleito para defender o interesse do povo e não o interesse do governo. Tem como fazer política sendo aliado da base do governo, do prefeito, se precisar puxar sapo do prefeito pelas vantagens que o governo oferece. E a gente sabe que isso acontece no país inteiro. De lá de cima, de Bolsonaro, aqui. A Rio Real, a Itapicuru. É assim que funciona, meu irmão. Agora tem como você ser da base aliada do governo e defender o interesse público com uma pouca vergonha dessa aí. Isso é Crisópolis. Aqui ninguém inventa notícia não, meu irmão. Aqui ninguém inventa notícia. Se tem uma coisa que eu tenho mais de 10 anos com jornalismo, a banca aprendi foi ter responsabilidade com a informação. E o espaço está aberto aqui. Vamos pôr o zap zap do povo na tela, disse. Pôr o zap zap do povo na tela. Pode ligar agora aí, para a nossa produção. Pode ligar agora, se quiser participar do programa. Crisópolis, os dois vereadores. Pode ligar aí, o zap zap do povo está na tela. Aqui não tem esse negócio não comigo, não. Não tem esse negócio não. Agora, o que eu não vou aceitar é me calar diante de uma situação como essa aqui. e vê o povo sofrendo na lama em Crisópolis. O que é que essa senhora diz aí no finalzinho da reportagem? Põe o que é que ela fala no finalzinho da reportagem, essa senhora aí. É quem vive o sofrimento. Uma casa de farinha impossibilitada de fazer o seu escoamento, o desenvolvimento do município. Aí vão dizer que nada, que não sei o quê. E lá se fala. Olha, eu tenho amigos em Crisópolis. Eu tenho amigos em Crisópolis da situação e da oposição. Inclusive o chefe de gabinete é meu amigo, Jean. Um cara que eu gosto muito, muito bem organizado, Jean. Por sinal, as coisas... Se acontece alguma coisa em Crisópolis é por causa de Jean. Se acontece alguma coisa lá, se tem no município, é por causa do chefe de gabinete. Todo mundo sabe disso. Um cara super inteligente, super organizado, muito gente boa. A situação está feia aí. Está feia aí, eu não quero nem saber quem é a coisa. Eu tenho amigos em Crisópolis, tenho o Nitinho, eu tenho o Tuquinha, o próprio vice-prefeito também é meu amigo, o Zé Santana. Inclusive o próprio grupo do prefeito tentou prejudicar o Zé Santana, mandando caçar as contas dele recentemente. Foi denunciado pelo Chico Montalvão. Foi denunciado na eleição anterior. Caçaram, prejudicaram lá o Zé Santana na Câmara. O próprio grupo, na época do prefeito atual. A situação do Zé Santana foi complicada, parece que ele teve que entrar com um liminar para ser candidato. Ficou complicada a situação do Zé Santana, por conta do próprio grupo, para poder, oi! Certo? Pois é, cadê o que a senhora fala aí? Põe na tela. O que é que a senhora fala aí? O que é que a senhora fala aí? O dinheiro não faz nada, não faz nada no município, no município da Iã. Faz nada, não tá vendo nada. Só recebe todo mês, comendo, comendo, sem fazer nada. Faz nada. É o povo mesmo, isso é o povo. Todos os vereadores do povoado muriu, aliados do prefeito, aliados do governo, e nada faz. Situação é essa aí. Aqui ninguém inventa notícia. Aqui ninguém inventa notícia. A situação tá na tela. A situação tá na tela. Prefeitura, espaço tá aberto, viu? Iã, meu amigo, se quiser vir aqui nos estúdios, vai ser muito bem recebido. Como meu amigo e como também chefe de gabinete e gestor. Olha a situação do repórter, pra passar. Situação complicada. Tá aberto espaço pra prefeitura de Crisópolis. Aqui não tem sacanagem com ninguém. Agora o povo não pode viver desse jeito não aí, é. Não pode viver desse jeito no município de Crisópolis. E eu tenho o Rio Real, eu tenho o Rio Real, o repórter Robson Nascimento. Atenção, atenção, o repórter Robson Nascimento faz o raio-x dos buracos no centro da cidade e no município de Rio Real. Você vai ver. Atenção, Rio Real. Mas antes eu tenho um recadinho importante pra você. Olá, Rio Real.